Vamos ao nosso tema de hoje, Cristianismo e a Abolição do Homem. É óbvio que é uma menção a C.S. Lewis. O livro do C.S. Lewis foi publicado em 1943, no mesmo ano em que ele entregou as palestras. Foram três palestras importantes que ele deu. Cada uma dessas palestras estão presentes neste livrinho. Eu já sei da fama deste livro. É um livro pequeno, é um livro fino, você pode ver, mas eu já vi muita gente quase desistir da vida depois de ler A Abolição do Homem. Talvez por ser tão complexo, difícil, um texto difícil de encarar. E são três palestras. Essas três palestras eu costumo identificar cada uma delas como um processo muito típico do exame médico. Anamnese, diagnóstico e prognóstico. Então, dentro desse processo todo de exame de um sujeito que está contando pra você que, olha, não estou me sentindo bem, alguma coisa está errada, eu vim procurar o senhor pra me examinar. Então a gente tem aí um passo a ser seguido. Esse primeiro passo, que é o da anamnese, que é uma espécie de investigação dos elementos todos que são dados por aquele que está sendo examinado vão servir pra construção de um diagnóstico. E esse primeiro movimento, que é o da anamnese, é o movimento da palestra 1, que tem como título Homens Sem Peito. Eu vou me concentrar exatamente nessa palestra. É uma das palestras mais difíceis. Eu vou tentar expor de uma maneira o mais clara possível, a fim de que a gente possa compreender não só a intenção, o objetivo de C.S. Lewis com essa palestra, mas o que ela tem a ver com o tema da abolição do homem. Então, só pra mostrar pra vocês o ponto da nossa abordagem. Eu quero abrir essa exposição da primeira palestra, ainda vou falar um pouco dela, mas eu queria primeiro ler pra vocês um trechinho dela. E começa assim. O dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos. O que será que Lewis quer dizer com isso? Eu espero que até o final dessa palestra, essa imagem que ele acabou de plantar na nossa mente, possa fazer sentido. O dever do educador não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. O que será que ele quer dizer com tudo isso? Esse pequeno livro, que foi publicado no mesmo ano das exposições que ele entregou, teve, na verdade, dois títulos. O título original é Reflexões sobre a Educação, especialmente com relação ao ensino do inglês, no ensino superior. Esse nome grandão mesmo. Ele fez questão de, no primeiro exemplar, na primeira publicação, que foi feita pela Oxford University Press, que é uma casa publicadora tradicionalíssima, do contexto inglês, ele publicou com duas alternativas. A segunda alternativa, que é essa que eu acabei de dizer, que é um nome longo, cumprido, não é um subtítulo, não é uma explicação da palestra, é realmente um outro título. E o primeiro título, que é o que ele dá a posteriori, ele dá depois, quando vai publicar o livro, que é o título que encerra o ciclo de palestras. A última palestra chama-se A Abolição do Homem. Então ele dá, com o título da última palestra, o título também do livro. E o livro ficou exatamente com esse título do duplo. Ou A Abolição do Homem, ou Reflexões sobre Educação, especialmente com relação ao ensino do inglês, no ensino superior. Essas palestras, elas foram entregues entre 24 e 26 de fevereiro de 1943. E são frutos de uma palestra tradicionalíssima, e que teve, no contexto do Lewis, uma presença bastante considerável de ouvintes. O Lewis, ele às vezes é encarado, e talvez isso seja por conta do Shadowlands. Já viram esse filme? Terra das Sombras? Alguns já viram esse filme? E narra a história do Lewis, etc. Se você um dia assistir esse filme, é um filme com Anthony Hopkins, fazendo o papel do C.S. Lewis. É um Lewis no final da vida, ele casa com Joy, depois tem aquele questionamento todo por que ela morre, e aí tem aquele drama final, que é específico do livro, uma dor observada. E nesse filme, a imagem que se mostra do Lewis é a imagem de um Lewis carrancudo, soturno, muito sério, sisudo, que é o exato oposto do que não só as biografias, as cartas, os relatos de alunos, amigos, gente que conviveu com ele e retrata. Lewis era uma pessoa que dava uma risada, que era percebida no corredor de toda a Universidade de Oxford. Ou seja, não dá para imaginar alguém carrancudo e ao mesmo tempo dar uma risada que toma toda a Universidade de Oxford. Ou seja, o Lewis era uma pessoa extremamente extrovertida, uma pessoa extremamente alegre, era uma pessoa extremamente agradável, as palestras do Lewis lotavam os auditórios, primeiro porque ele não era um palestrante em geral, tal como se esperava, muito escolar, muito acadêmico, muito ajustadinho aos modelos de apresentação. Não, ele chegava lá sem anotação nenhuma e começava, sei lá, pegando seis, sete parágrafos da Elia e da Diomero e começava a citar tudo aquilo de cor e ia explicando cada uma daquelas passagens, tudo de memória, tudo da cabeça e com o humor inglês que vem acompanhado obviamente de toda aquela assombro, como é que alguém pode daquela situação tirar de uma tragédia um humor de tal maneira. Ele fazia isso, ele fazia isso com maestria. Então as palestras dele eram palestras lotadas e isso aconteceu nessa série de palestras que foi dada na University of Durham e essa série de palestras contou na Universidade de Durham com uma sequência inusitada de ouvintes. Para você ter ideia, quando ele falou nos três dias, o primeiro dia tinha 520 pessoas, o segundo dia 432 e o último dia 391 pessoas. Só que quando você analisa o palestrante anterior, o palestrante anterior no primeiro dia tinha tido 232 palestras, no dia seguinte 210, no outro terceiro dia 191. No palestrante seguinte a média baixou 207 no primeiro dia, 210 no segundo dia, 189 no terceiro dia. Sempre se usa essa demonstração para mostrar para aqueles que talvez achem que é pouca gente, para o contexto de Oxford era muita gente para ouvir a fala, a palestra do Lewis na universidade. Ou seja, as pessoas pararam para ouvir ele. E quando ele publicou, a primeira edição de Abolição do Homem foi esgotou. Só que ele ficou surpreso porque dados os dez anos após a publicação, pouco mais de dez anos, 1955, ele confessa numa carta que ele ficou assombrado porque ele notou que o livro, embora tenha saído muito rápido no primeiro ano, ele foi quase que totalmente ignorado pelo público ao longo dos dez anos. Fato que ele considerava já por si só extremamente assustador, porque ele tinha entendido que se tratava naquele momento do texto mais importante que ele poderia entregar sobre o vislumbre que ele havia tido da modernidade dos próximos vinte, trinta, quarenta anos que viriam pela frente. Então ele notou que houve um completo desinteresse por essa obra que ele considerava mais importante do que Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Entende? Obra que ele, que tornou ele quase que extremamente conhecido todo o contexto norte-americano. Essas palestras então eram consideradas por Lewis palestras importantíssimas. Ele sabia que cada uma dessas palestras tinha a sua própria dificuldade, mas ele entendia que essas palestras conseguiam responder as perguntas que ele considerava mais importantes. Ele dizia já na fase final da vida, década de 60, já quando não leciona mais em Oxford, mas já está lecionando em Cambridge, ele dizia ser, para os alunos de Cambridge, um dinossauro de Oxford. Era essa expressão que ele usava para se referir aos alunos de quem era ele. Eu sou um dinossauro de Oxford e se você quiser me encontrar, me ache entre os livros do século XIII. Aí a gente se pergunta, mas por que ele está dizendo tudo isso? A palestra inicial que inaugura a entrada dele na Universidade de Cambridge também anuncia isso, é nela que a gente encontra a afirmação dele como um especialista em filosofia e literatura medieval, mas a grande pergunta é por que ele se encantou tanto pelo século XIII e por que no século XIII ele encontrou uma espécie de inspiração para repensar o seu tempo? Ora, é lógico que quando você analisa a obra de um C.S. Lewis você diz assim, poxa, mas ele é um crítico da modernidade? É, ele é um crítico da modernidade, mas é isso que torna ele moderno. Se existe algo mais típico de um modernista é a crítica da modernidade. Isso não significa que Lewis ele está ao criticar a modernidade e escolher como sei lá, um ponto de flexão no seu pensamento um determinado século, isso não faz dele um autor medieval, não faz dele um autor ultrapassado, não faz dele um autor reacionário, um autor que está dizendo, olha, eu quero reconsiderar o mundo à luz do século XIII, meu projeto é fazer o século XIII invadir o século XX e transformar o século XX num século XIII. Ele não quer saber, ele nunca vai, nunca vai defender um negócio desse, primeiro porque ele sabe que no século XIII ainda não tinha penicilina. E a vida é muito difícil sem penicilina. então ele sabia todas as dificuldades, óbvio que ele não quer morar no século XIII, óbvio que ele não quer viver no século XIII com todas as implicações que seria viver no século XIII, mas existe alguma coisa que ele viu no século XIII que serviu para ele repensar a crítica da modernidade. E esse é o ponto da nossa fala de hoje. Steve Turley, que escreveu um livro bem curto, mas muito interessante, falando sobre essa questão da educação a partir da abolição do homem, ele diz algo curioso, ele diz, a abolição do homem é profética. A obra é tecida em linguagem acadêmica, com efeito, sua pletora de referências versadas no latim assustam e afugentam universitários ainda hoje, pois esta é a primeira geração na história que é menos instruída que a geração de seus pais. Mas seu conteúdo é uma profecia aterradora da morte, não apenas da morte da civilização ocidental moderna, mas a morte da própria natureza humana, se não recuperarmos a crença no que Lewis chama de tal, a lei natural, a doutrina dos valores objetivos. É aqui que a gente chega no século XIII, quando a gente descobre que o Lewis faz uso de uma expressão, de um conceito que vem da tradição oriental, da filosofia e da cultura chinesa. E é curioso, e aqui eu preciso dizer para vocês o quanto há sagacidade, ironia, o quanto há de provocação na escolha que o Lewis faz do termo tal para se referir àquilo que os ocidentais chamam de lei natural ou qualquer ordem que seja ulterior à ordem que nós encontramos ou estabelecemos por convenção. você já parou para imaginar, se você ainda não leu A Abolição do Homem, você vai se surpreender quando você descobrir a epígrafe de todo o livro. O livro todo recebe a epígrafe de um trecho do Analectus, do Confúcio, que começa dizendo assim, Disse o mestre, aquele que se põe a trabalhar com um fio diferente, põe a perder todo o tecido. Eu vou repetir, aquele que se põe a trabalhar com um fio diferente, imagina que ele está trabalhando com uma certa qualidade de fio, e ele resolve mudar esta qualidade de fio, ele põe a perder todo o trabalho que foi feito até então, principalmente quando esse fio é de baixa qualidade. Então o que ele está dizendo é que todo um trabalho que foi feito não precisa do mesmo trabalho para destruí-lo, basta um fio. Em outras palavras, o que o Luiz está dizendo é que todas as coisas grandiosas da vida, você vai levar anos e anos e anos e anos para construir, e você pode numa noite em fração de segundos destruí-la. Deu para entender? Ou seja, os mesmos esforços que você levou para construir jamais são considerados equivalentes aos esforços que você precisaria usar para destruir. Você precisa de muito menos força para destruir e muito mais força, tempo e paciência para construir. Ora, por que isso está sendo dito? A primeira pista está exatamente naquele que é considerado o enfant terrible da filosofia contemporânea, que é o alemão Friedrich Nietzsche. Este livro é uma resposta ao parágrafo de Gaia Ciência quando Nietzsche diz que, na boca de um louco, que Deus está morto. E não é só o louco que diz isso, o louco diz Deus está morto e nós o matamos como vamos fazer agora com o cadáver. Essa é a preocupação dele. A preocupação do louco é que Deus está morto e quem é que vai enterrá-lo? Porque o cheiro da putrefação divina, essas são as palavras dele, está incomodando quem é que vai enterrar de uma vez esse corpo para que a gente nunca mais tenha que sentir a presença dele entre nós ainda que morto. Ou seja, óbvio que se trata de uma metáfora não para se referir literalmente a Deus. Tem crente que fica desesperado. Ah, Nietzsche está falando de Deus. Está falando de Deus, mas está falando também de muita coisa que diz respeito aos valores últimos, aos valores supremos da vida. Nietzsche está falando sobre aquelas coisas pelas quais as pessoas inclusive dão suas vidas. Pátria, família, Deus, todas essas coisas que você julga serem tão fundamentais, tão fundamentais, tão fundamentais, que vale a pena você dar sua vida por elas. Então, Nietzsche chega à conclusão de que todas essas coisas estão mortas no sentido de elas não conseguirem mais ser uma boa razão para que você dê a sua vida, para que você imponha a sua palavra. Então, veja, não é tão meramente voltado para o aspecto religioso, mas, veja, é para o aspecto fundante de toda uma cultura que você poderia chamar de europeia ou até mesmo de ocidental. quais as implicações disso? São muitas as implicações. São muitas as implicações. Imagine que a primeira e mais importante implicação, e agora você vai entender por que a última palestra encerra com o prognóstico da abolição do homem. Porque, para Lewis, se as conclusões de análise cultural que Nietzsche fez da cultura estiverem certas, e se nada mudar nessa rota, o final é a abolição do homem. A morte de Deus representa também a morte do homem, do que é humano. O que Lewis está dizendo é que a abolição, a destruição do humano, a destruição de tudo aquilo que é a concepção do que é um ser humano, ela decorre de uma posição de destruição dos valores últimos, de destruição dos princípios últimos. Se Deus está morto, o que Lewis está dizendo é que, na sequência, nós nos aboliremos, nós nos destruiremos. E veja que ele está dizendo isso em 1940 aí, três, e você achando que Eugenia era um tema só dos alemães, é um tema também britânico, é um tema do contexto britânico, Lewis precisa lidar com a maneira como a vivissecção, que é um trabalho horroroso feito com os animais, tendo em vista sempre o avanço da ciência, e qual o pressuposto? O pressuposto de que a ciência não pode ter nenhuma necessidade de prestação de contas, ela tem de ser inteiramente livre, e para ser livre ela tem que ter aval para estudar, para fazer qualquer tipo de experiência, de poder, inclusive, juntar pedaços de um corpo humano com pedaços de um animal. Então, veja, isso está acontecendo na década de 40, Lewis está escrevendo esse livro, e dali a pouco o mundo vai se chocar com milhares de judeus sacrificados em campos de concentração, não só de judeus, mas dos próprios alemães que precisam de alguma forma lidar com o fato de quando seus filhos nascem portadores de alguma deficiência, eles mesmos têm que aniquilar seus próprios filhos em busca de uma raça melhor. então, veja que o que o Lewis está dizendo é que a morte de Deus na Europa está implicando a destruição do que é humano, o próprio homem vai fazer dele mesmo um objeto de suas experiências, ele não vai mais lidar com as coisas à sua volta, ele vai fazer do seu próprio corpo um insumo. Nunca esqueço, quando me choquei, quando na universidade eu via uma palestra na área de semiótica, isso não era nem na área das ciências naturais, não, era um contexto de uma conferência com base em filosofia e semiótica. E o rapaz chegou lá com uma orelha sintética colada à sua mão. Eu estou falando de um evento que aconteceu há 18 anos atrás. e ele chegou lá com a orelha, foi a palestra dele e foi isso, olha, eu colei uma orelha sintética aqui e você pode, se você quiser aproximar e ver, você vai ver que meu corpo recebeu e essa orelha já faz parte do meu corpo. E ele tentava mostrar, veja o que a gente pode fazer com o nosso corpo. Ele tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, o processo dele é o processo de transformação que ele queria fazer de um dragão. Então o mesmo processo da orelha ele fez com material sintético para ele poder ter aquelas, esqueci o nome agora. Isso aí. Então você olhava para ele e ele estava modificando, criando um chifre, mudando o seu corpo. Mas qual é o argumento? O argumento é que o próprio humano deve ter, deve ser objeto da nossa manipulação, deve ser também alterado, deve fazer parte da nossa... Temos de modificar. Essa era a proposta. A pergunta do Lewis é a seguinte. Onde a gente vai parar? Ele não abre com o discurso de um texto importante da filosofia chinesa à toa. Ele diz, aquele que se põe a trabalhar com um fio diferente põe a perder todo o tecido. Ele diz o seguinte, olha, toda a história do ocidente até aqui está trabalhando com um tecido. Agora a gente puxou um outro tecido, um outro fio. E o problema é que esse fio vai fazer desandar tudo o que foi construído até agora. Bom, onde que está esse fio? Essa é a pergunta do Lewis. Que fio é esse que de alguma forma fez todas essas instituições tão importantes e tão caras perderem seu valor? Vamos começar com um dos eventos mais importantes da abolição do homem nessa palestra Homem Sem Peito que é o chamado Livro Verde. Lembra do Livro Verde? Existe o Livro Verde. O Livro Verde chama-se The Control of Language. Uma abordagem crítica para a leitura e a escrita. É um livro de 1939, 274 páginas. Lembra que ele diz lá no início, você que já leu A Abolição do Homem, ele diz, eu posso te garantir, existe o Livro Verde. Esse era o livro que estava na estante dele. Então, existe o Livro Verde. E esse Livro Verde foi escrito por dois jovens australianos estudantes em Cambridge e que foram influenciados pelo New Criticism, pela nova crítica. C.S. Lewis o que faz? Chama este livro de Livro Verde e para cada um desses autores ele dá dois nomes que são muito comuns no contexto latino, que é como se fossem João e José. Gaius e Títios e trabalha com o pensamento desses dois. Esses dois jovens, veja, note que não é à toa, ele não pega o material robusto dos grandes eruditos da nova crítica. Isso é uma estratégia do Lewis. Ele não vai pegar quem é que está fazendo a nova crítica. Ele vai pegar a ponta da lança. Ele não vai pegar aqueles que estão fundamentando, aqueles que estão dando as bases. ele vai pegar a ponta da lança, os jovens universitários que estão consumindo de maneira irrefreada aquela nova crítica, então ele pega aquele livro, e aí o que ele faz? Ele disseca aquele livro junto com outro livro, também de mesma natureza, esse livro também falando sobre ler e escrever, obviamente no contexto inglês, vocês lembram qual era o segundo título que ele dá para a abolição do homem, ele está preocupado com a cultura, a leitura, com a cultura inglesa no seu contexto, e aí ele percebe nesse livro, que tem como autor Ernest Gordon Biadini, ele é londrino, pedagogo, doutor em literatura, mas o pai dele era italiano, e ele foi um importante gramático, mas um gramático influenciado pela nova crítica, então você tem professores de literatura, e professores de gramática no inglês, todos eles influenciados pela nova crítica, e estes manuais que eles estão escrevendo, e que escreveram, melhor dizendo, eles foram tão recebidos pelo ambiente universitário, que se tornaram rapidamente exemplares usados por professores que se preparavam para ensinar as crianças, crianças, então ele está preocupado com quem está ensinando as nossas crianças, isso antes das crônicas de Nárnia. Bom, então ele vai fazer a crítica deles dois, mas o que a gente precisa saber, é que não só ele está fazendo a crítica desses jovens estudantes universitários, mas ele também tem uma crítica poderosa ao pai dessas crianças, porque é colega dele, eles são contemporâneos do Lewis, e um deles bem famoso, tem muitas obras dele traduzidas para o português, por exemplo, The Meaning of Meaning, o significado, do significado, tem tradução para o português, se você entrar no instante virtual, você vai ver de montes lá, ao monte, então foi um livro que teve uma publicação numa determinada época no contexto brasileiro, teve uma influência também. Mas o que interessa para a gente é que esses dois autores, Richards e Ayer, são importantes enquanto referências para aquela juventude, para a ponta de lança. E o Richards, em especial, era amigo, colega do Lewis. Lewis pegou o livro do Richards, e tem, esse livro é possível, você pode analisar esse livro ainda hoje, se for no museu está lá ele. Tem as glossas do Lewis, tem os apontamentos do Lewis, tem todas as críticas que o Lewis fez, tudo o que ele observou no livro, criticou no livro, mas assim, todas as páginas estão com críticas, todas as páginas estão com críticas. E ele entregou esse livro com as críticas para o Richards. Assim, você precisa ler meu livro. E aí ele olhou, era o livro do Richards. Aí ele falou assim, mas esse é meu livro? Não, o livro que está dentro do seu livro. Aí quando ele abriu, ele falou... Trava todas as anotações, todas as críticas, etc. Depois tem um ensaio que o Richards vai fazer, que reconhece que os pontos que o Lewis levantou realmente fazem sentido, etc. Mas outros, ele não vai abrir mão, ele vai continuar defendendo o ponto de vista dele. Ayer, por sua vez, que também estava muito ligado a Richards, e é importante que você saiba, Richards, nessa hora, é o maior representante dos estudos em inglês realizados na China. Ele, mais do que ninguém, conhece a filosofia chinesa e conhece o Tao. Então, o Richards, que é amigo do Ayer também, que influencia o Ayer, só que o Ayer mais para a filosofia, recebe a Ayer um convite do Lewis para falar no Clube Socrático, que era um clube que ele tinha de leituras filosóficas. E por esse clube, passaram inúmeros filósofos, inúmeros filósofos, filósofos e filósofas, como Elizabeth S. Combe, por exemplo, que era uma das mais importantes e representantes do pensamento do Wittgenstein no contexto inglês naquela hora. Ele convida o Ayer para dar uma palestra lá, e o Ayer, inclusive, vai fazer as defesas dele, depois, no final, como sempre, Lewis vai levantar as perguntas e vai tocar o dedo na ferida. E a gente vai ver daqui a pouquinho qual é essa ferida. Há uma carta da Ortiz Seyers, que era amiga do Lewis, em que ela pergunta para ele, quanto ao Richard ser o precursor dos vilões do Livro Verde. E a resposta dele é, sim, ele é o grande vilão que corrompe essa juventude e que, portanto, é a base dessa ponta de lança nos estudos universitários. Então, mais do que claro, o ponto de oposição de Lewis ao Richards, ao Ayer, é claro, mas ele está preocupado com os jovens, os que estão assimilando o texto desses que ele faz o contraponto e não estão pensando nas consequências, nas implicações do que estão fazendo. E aqui a gente chega à base que está tanto em Richards como em Ayer e que é a base daquilo que Lewis vai criticar. No livro Linguagem, Verdade e Lógica, o Ayer diz o seguinte, esse é o texto que o Lewis criticou lá no Clube Socrático. Se eu disser a alguém você agiu mal ao roubar aquele dinheiro, não estou a afirmar mais nada do que se estivesse dito simplesmente você roubou aquele dinheiro. Ao acrescentar que é uma ação errada, não estou a fazer mais nenhuma afirmação sobre ela. Estou simplesmente a demonstrar a minha desaprovação. Moral desta é como se tivesse dito você roubou aquele dinheiro num tom de horror peculiar ou tivesse escrito acrescentando uns quatro pontos de exclamação. o tom ou os pontos de exclamação não acrescentam nada no sentido literal da frase. Servem simplesmente para demonstrar que a sua expressão vai ao encontro de determinados sentimentos do falante. Ou seja, em outras palavras, o que isso significa? Que o Ayer está defendendo que todas as vezes que a gente faz afirmações sobre o mundo, na verdade, não estamos fazendo afirmações sobre o mundo. Estamos fazendo afirmações sobre nossas representações do mundo. Nossos sentimentos do mundo. Estamos dando nossa opinião do mundo. Estamos falando como a gente enxerga o mundo. Não estamos falando do mundo. O nome disso é representacionismo. O representacionismo é a crença de que todas as vezes que você fala do mundo, você nunca fala do mundo para valer. Você fala de si. Você está falando de sua opinião. Você está falando das suas perspectivas. por isso, quando alguém diz isso é sublime, isso é horroroso, está dizendo isso é a sua perspectiva, é o seu sentimento, o mundo é outra coisa. Mas então, o que o mundo é? O mundo é o que cada um pensa que o mundo é. Ponto final, acabou. Essa é a conclusão sorrateira, superficial e ao mesmo tempo estou sendo didático aqui daquilo que é representacionismo. Caso você ache que o representacionismo não seja algo que você deva ter a nossa preocupação, se você analisar, por exemplo, tipos de gêneros da Butler, Judith Butler, você vai perceber que toda a defesa dela daquilo que alguns chamam de ideologia de gênero está pautada no representacionismo. O primeiro movimento dela é justificar o representacionismo. E se você concorda com as prerrogativas do representacionismo, necessariamente você não vai conseguir mais contrariar se você pelo menos pensa racionalmente, as observações que serão colocadas a favor de tal ideologia. Então, a gente está lidando com um tema que também diz respeito aos nossos dias e não à década de 40 meramente, mas que hoje em dia toma proporções enormes e essas proporções não estão sendo tratadas lá no início da lança, mas na ponta da lança. e essa deve ser a nossa preocupação, não só com as origens, mas também com a ponta da lança, porque quem fere é a ponta da lança. Observe que a mesma ideia é apresentada pelos dois professores, Gaius e Títios, no livro verde que o Lewis vai criticar. Veja, Gaius e Títios fazem a seguinte observação quando o homem disse isso é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira, na verdade ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. Então observe que há uma suspensão do mundo, não existe mais adequação para a realidade, para o que está acontecendo, então hoje em dia se você diz está chovendo, como é que você sabe se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Você vai e olha, está chovendo, ah, ela é verdadeira, ela é falsa, ou seja, essa correspondência, essa adequação suspensa, totalmente suspensa por várias razões, por vários problemas, mas suspensa de uma maneira vil. E essa vileza que o Lewis está preocupado, veja, ele não está preocupado com o fato de que determinadas afirmações teremos dificuldade de afirmar sua veracidade e falsidade por nossas limitações intelectuais, ele está falando da vileza da afirmação de que não podemos mais falar sobre verdade e falsidade. E onde isso vai parar? Isso vai parar numa educação extremamente voltada para o subjetivismo, o que importa é sua opinião, o que importa é sua perspectiva, o que importa é como você enxerga o mundo, como você vê as coisas, aí você está aqui assistindo essa palestra de hoje, diz assim, ah, está muito complexo, seu filho vai entrar na sua casa e vai dizer, mamãe, isso é uma perspectiva sua, e você vai ir, vai continuar, ai, está tudo tão complexo, eu não entendo essas coisas, o problema é que seu filho e sua filha estão entendendo muito bem, e quando eles saírem da igreja e você se preocupar, ah, por que meu filho abandonou a igreja, o pastor da tua igreja, porventura, pode ser que ele até diga, é uma questão de perspectiva, ou a gente toma o touro pelo chifre e descobre que não dá para domar um chifre sem a complexidade que envolve domar um chifre, ou a gente vai ficar lamentando, dizendo o tempo todo, ai, minha cabeça está doendo, essas questões são muito difíceis de pensar, claro que são difíceis de pensar, é por isso que quem encara isso e pensa, está pensando no lugar do teu filho e da tua filha, porque quando você não pensa, alguém pensa em seu lugar, e esse é o problema, quando alguém pensa em seu lugar, esse alguém não vai pensar de acordo com suas crenças, com seus pressupostos, a crença que você acredita, os pressupostos que você acredita, vai pensar de acordo com as crenças e os pressupostos que ela mesma acredita, para terminar porque o meu horário acabou, e o irmão ali, a perspectiva dele não é muito boa para mim, o Lewis ele termina dizendo o seguinte, produzimos homens sem peito, essa é a realidade final, e esperamos deles virtude iniciativa, caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós, castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis, para você ter ideia, Francis Fukuyama leu esse trecho, leu esse texto do Lewis, e no livro O Fim da História e o Último Homem, ele vai trabalhar essas questões, ele diz o seguinte, a sociedade moderna a partir desse momento seria constituída por aquilo que Lewis chamou de homem sem peito, isto é, indivíduos compostos inteiramente de desejo e razão, sem aquela orgulhosa autoafirmação que estava de certo modo no cerne da humanidade do homem nos tempos antigos, pois era o peito que fazia do homem um homem, para o seu intelecto ele é mero espírito e para o seu apetite mero animal, então o que ele está dizendo? que Lewis quando falou de homem sem peito ele estaria dizendo o seguinte, que existe a cabeça e existe os afetos então somos pessoas de sentimentos somos pessoas de razão todas as vezes que a gente escolhe a razão em detrimento do sentimento a gente se dá muito mal tanto quanto a gente escolhe quando a gente escolhe os sentimentos em detrimento da razão por isso a gente precisa de um terceiro elemento que é a coragem é a coragem que vai fazer com que a gente seja tanto racional como emocional resposta errada não foi isso que Lewis disse Lewis não disse absolutamente nada disso ele não está falando de um terceiro elemento que se chama peito ele não está falando que falta coragem em você ele não está dizendo para você olha você que está vendo que o mundo está tomado por subjetivismos por representacionismos está vendo as consequências disso e uma destruição do que é humano em todas as perspectivas transhumanas que a gente tem visto hoje você precisa ter coragem para denunciar você precisa ter coragem para lutar contra aqueles que estão destruindo a cultura você precisa ter coragem para enfrentar todos aqueles que estão querendo mal dos nossos filhos e blá 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 se você pensou que Lewis estava dizendo isso resposta errada Lewis não está dizendo para você pegar em armas Lewis não está dizendo para você sair daqui batendo em todo mundo que não concorda com você e que diz assim olha você é subjetivista eliminado não ele não está falando que falta coragem ele está falando que falta peito ele está falando que falta ligação homens de ligação homens de peito são homens que ligam a cabeça e os afetos é disso que nós precisamos de homens que sejam homens de ligação homens que saibam ligar as coisas que a nossa mentalidade desde o jardim do Éden reduz separa divide homens de ligação unem aquilo que Deus desde o início uniu e nunca separou homens de ligação são homens que incluem que colocam juntas numa mesma situação aquilo que homens pecadores e vice separaram por isso que o Lewis ele termina dizendo que cabeça barriga e peito são três coisas na cabeça temos pensamentos na barriga os afetos mas é só quando aprendemos a integrar o intelectual e o afetivo em sentimentos verdadeiros localizados no peito que nós descobrimos realmente nós nos descobrimos realmente como seres humanos a filosofia que Gaios e Tite os promovem é desumanizadora porque gera homens sem peito pessoas que tem apenas cabeça e barriga e por isso são incapazes de unir o seu eu cerebral e seu eu visceral por meio do tórax a atitude definitivamente humana é por esse elemento intermediário que o homem é homem pois por seu intelecto ele é mero espírito e por seu apetite mero animal e se você acha que a gente está falando sobre jovens se você acha que a gente está falando sobre professores se você acha que eu estou preocupado com a geração de agora com nós aqui presentes e com os nossos mestres você está redondamente enganado a nossa preocupação é a mesma que o Lewis nos colocou nos fez preocupar-nos que é exatamente aquela preocupação expressa na epígrafe que abriu a primeira palestra aquela em que ele faz a sua anamnese e qual é a epígrafe com a qual ele abre a palestra homem sem peito é exatamente a epígrafe com a qual eu termino a nossa fala de hoje pra você pensar um pouquinho ele então deu a ordem de matar e matou as criancinhas obrigado Aplausos